Cabe isso aqui no seu coração Muitas vezes nós queremos uma mensagem de motivação Muito emocional Mas a palavra de Deus é Estou contigo Estou caminhando contigo Está difícil, mas eu estou contigo A porta está fechada, mas eu estou contigo O médico vem falar uma coisa para você Mas eu estou contigo Você recebe essa palavra Cabe essa palavra no teu coração Entre a minha oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Seja Deus Continua usando Glória a Deus Glória a Deus Mas antes de agradecer Quero aqui mais uma vez Reforçar A contribuição dos irmãos Que Deus coloca no seu coração Para nos ajudar Nessa reforma desse banheiro Nós precisamos da sua ajuda Pode ser dez, cinco, dois O que Deus colocar no seu coração Porque se juntar tudo Depois dá uma quantidade boa Para que a gente possa comprar Nós precisamos comprar o seu investimento E o piso E tantas outras coisas Então Eu conto com a colaboração dos irmãos Esse mês Nós vamos também Distribuir os papéis Um dos quilos Aqueles irmãos que O mês passado Nós distribuímos em verbo Para dar oferta Que Deus toque no seu coração Que este mês Você contribua de novo Até nós terminarmos Este banheiro E tudo vai ser Para a honra e a glória do Senhor Eu não vou poder Te recompensar E nem te pagar Mas o Deus que você serve Ele vai te recompensar E Ele vai te dar em novo O que você Tem colocado no seu coração Para ajudar na obra do Senhor Quero agradecer A vida de cada um dos irmãos A nossa irmã Natália Que Deus te abençoe A sua filhinha Laura Que eu não posso esquecer da Laura É uma bênção Na nossa vida E cada um dos irmãos Que aqui esteve Irmã Vaslinha Seu filho Que Deus abençoe também O nosso irmão Leveson Que Deus abençoe A vida de cada um De nossos pastores Deus abençoe Nos ajude em oração Pois Não é fácil Mas a obra de Deus Ela tem que continuar Amém? Muito obrigado Que Deus abençoe Glória a Deus Glória a Deus Que Deus abençoe Por tua graça Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Amanhã Não foi muito divulgado Mas eu tenho um trabalho especial No Sete E parece-me que Especialmente dirigido As mulheres Vai estar pregando A Nora Do nosso bispo Samuel Ferreira A Marjorie Que é esposa Do Manuel Ferreira Neto Que é filha do bispo Samuel E que é o presidente Da igreja Em Campinas Então aproveitaram Que ela Teve essa Vaga de agenda Para trazer uma palavra Na nossa sede Então É cooperação Da região Aluna Mas Se os irmãos quiserem Participar do trabalho Serão muito bem-vindas Porque vai ser um trabalho Dirigido As mulheres Também Do campo Amém queridos E Nós temos A nossa Moçada Nós não teremos Trabalho aqui Mas Domingo Nossa escola bíblica Dominical Temanho Consagração Das 8 às 9 E a escola bíblica Das 9 Às 10 e meia Não percamos O privilégio De estarmos estudando Que nós estamos estudando Justamente Os profetas menores E está Se falar Do Fomáticos Agora do Júlio É Então É o profeta Júlio Da próxima Domingo Estar juntos Aqui Nós estamos estudando Também Agradecer Da liderança Da liderança Nacional Adem Para Preparação Deus Abençoe Também Amado Marcos Deus Abençoe Deus Abençoe Abençoe E também Agradecer Abençoe 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 Em nome Em nome Em nome De Jesus Deu Filho Abençoe 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 Amém E a graça De nosso Senhor E o amor Jesus E o amor De Deus E as doces Doação Do Espírito Santo Externa Todo o seu Povo Não somente Hoje Mas para Todos Sempre Amém 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 Em nome de Jesus Amém Amém Amém